O projeto Anjos da Esperança nasceu no coração de Deus e foi compartilhado com homens e mulheres comprometidos com a missão da Novo Tempo. A missão de anunciar que em breve Jesus Cristo vai voltar para nos salvar. Em 2011, o Anjos da Esperança já estava consolidado como um forte projeto de captação de recursos financeiros da Rede Novo Tempo. Na época, já recebíamos doações financeiras de pessoas de vários lugares do Brasil por meio das mais diversas formas de pagamento. Mesmo o projeto Anjos da Esperança crescendo a cada ano, o sentimento era de que faltava a participação de outras pessoas, mas não de adultos, porque esses já tinham a possibilidade de apoiar financeiramente a missão da Novo Tempo. Esse sentimento de falta foi preenchido quando o Anjos da Esperança foi criado em 2012. Dessa forma, crianças de todas as idades que acompanhavam a nossa programação por meio da TV, rádio e internet, teriam assim a oportunidade de ajudar a Novo Tempo no trabalho missionário, de levar Jesus para outras pessoas, inclusive as crianças. Para que o projeto se aproximasse ainda mais das crianças, a responsável pelo marketing da Novo Tempo na época, Lúcia Cardoso, propôs a criação de uma personagem que também fosse Anjinho da Esperança. Lúcia compartilhou a ideia com a administração da Novo Tempo, que aprovou o conceito da personagem de imediato. A partir dessa aprovação, a personagem Aninha precisava ser animada, e Diogo Godói foi o desenhista escolhido para dar vida à personagem. Foi me dado uma liberdade para poder fazer esse design dela, mas com algumas características que fossem de curiosidade, que a ideia era que fosse uma menina muito curiosa. Então eu peguei e aproveitei disso e escolhi algumas cores características, que eu achava que dava certinho, como o laranja, que é uma cor que desperta muita curiosidade. E daí em cima disso a gente começou a produzir essa ideia da revista, com a Aninha sendo uma menina curiosa, que abordava esse lado das boas maneiras e que incentivava a criança a fazer parte da missão. Depois da criação da personagem, era necessário escolher uma pedagoga que conseguisse colocar os ensinos de Jesus e as boas maneiras de um cristão dentro do contexto das histórias da Aninha. A pedagoga Dione Lanza foi escolhida para fazer esse trabalho de escrever para os nossos queridos apoiadores financeiros mirins. A história da Aninha sempre tem que ter uma lição para a criança no final. E essa lição, ela é baseada na situação que a Aninha vai vivenciar. No final daquela situação, ela vai tirar uma lição para a vida dela. Essas lições são baseadas nas atitudes, em valores que a Aninha vai formando durante o decorrer daquela história e principalmente ligadas ao relacionamento também com o ser humano, a preocupação com o ser humano. E pensar no outro através das lições que ela tira das vivências diárias, enriquece muito a vida da criança. Hoje a Aninha não está apenas nas páginas das revistinhas que enviamos aos nossos apoiadores financeiros mirins, os anjinhos da esperança. A cada dois ou três meses a gente tem o costume de enviar essa revistinha. Mas ela também ganhou espaço na TV e na internet por meio de um desenho animado, que junto da revistinha são fortes auxílios aos pais, aos avós, aos tios e aos demais responsáveis no desenvolvimento de um coração missionário dos filhos, dos netos, sobrinhos e também dos irmãos, dos irmãozinhos. Isso que importa, isso é ser anjinho da esperança. Graças às bênçãos de Deus, desde 2012, milhares de crianças já fizeram parte da missão da Novo Tempo, enviando recursos financeiros para que assim possamos comunicar a mensagem de esperança em Cristo Jesus. Se a sua criança ainda não é anjinho da esperança, ou seja, se ela ainda não doa recursos financeiros para o Novo Tempo, a hora de cadastrá-la chegou. Ligue agora mesmo para o telefone 0 operadora 12-21-27-3030. Vamos ter a alegria de explicar qualquer outra informação para que você possa cadastrar a sua criança como anjinho da esperança. Por isso ligue 0 operadora 12-21-27-3030. Mês das Crianças Anjinhos da Esperança. Descruze os braços, una suas mãos e mude gerações. Vamos ao passo a passo.